O secretário de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, Mário Vilela, chegou por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira no 6º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Ele foi um dos intimados para prestar depoimento sobre a queda de um ponto de ônibus que tirou a vida de Wellington Oliveira, de 27 anos, no último dia 8 de março, no residencial IMB. O secretário nega que a Seminfra seja responsável por qualquer tipo de manutenção ou retirada de abrigos. As nossas obrigações aqui é com asfalto novo, recapeamento, manutenção das vias, bem como de meio-fios. Essa parte de ponto de ônibus não é a nossa função. De modo que nós estamos aqui, a chamada do delegado para prestarmos os esclarecimentos. Realmente não é função da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, fazer essas manutenções. A assessora jurídica da Seminfra diz que a pasta nunca recebeu nenhum documento informando a responsabilidade do órgão em relação aos pontos de ônibus e que na terça-feira, durante reunião com o Ministério Público, foi feito um acordo para a retirada dos abrigos em situação crítica. Ficou estabelecido que a RMTC vai trazer para o município um laudo, mostrando quais são os pontos de ônibus, até porque o município não tem esse levantamento. Quais são todos os pontos de ônibus aqui em Aparecida, a gente não tem. Então a RMTC vai apresentar para a gente esse laudo. Após apresentar, a Defesa Civil vai estar visitando cada um desses pontos de ônibus para classificar eles, até para a gente estar fazendo a retirada. Então a infra a gente vai estar apoiando, como o secretário já havia falado, a gente não realiza esse serviço. Então o que a gente vai poder auxiliar agora é emprestar um maquinário, que é a prancha, para realizar a retirada. Câmeras de segurança flagraram o momento da queda do abrigo. Wellington encosta na estrutura de concreto, que já estaria danificada antes dela cair. Ele estava com outros quatro colegas de trabalho, que já prestaram depoimento na semana passada. A polícia quer saber de quem era a responsabilidade pela manutenção ou retirada dos pontos de ônibus em Aparecida. Também estava marcado para essa quarta-feira o depoimento de Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Mas Tarcísio informou a polícia que está em uma viagem a trabalho fora do Estado e, por isso, uma nova data será remarcada. O delegado também disse que novos depoimentos de autoridades serão colhidos nos próximos dias, como o do prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, e do ex-prefeito e ex-presidente da CDTC, Gustavo Mendanha. Mendanha assinou um documento em 2018, quando esteve à frente da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, onde estabelece que os municípios integrantes da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, a RMTC, passam a ser responsáveis pela manutenção, realocação ou instalação dos abrigos. Segundo o relatório de 2022 da Defesa Civil, esse trabalho não estava sendo feito, uma vez que foram encontrados inúmeros pontos de ônibus em situação crítica. O relatório, segundo o superintendente da Defesa Civil da época, foi enviado para cerca de 20 órgãos, pedindo providências. Juliano Cardoso também já foi ouvido pela polícia. A nossa equipe técnica de agentes fiscais da Defesa Civil percorreram todo o município, evidenciando aquilo que é notório, que toda a população, os usuários do transporte coletivo, já vêm reclamando há décadas da precariedade das estruturas colocadas à disposição da população. De tal forma, esse relatório técnico foi confeccionado e foi oficiado mais de 20 autoridades, direta ou indiretamente responsáveis com a questão da manutenção, da fiscalização e até mesmo da retirada dessas estruturas.